Buenas galera, tudo bom? Sou Rodrigo Bueno e hoje a gente vai visitar o Rennes de Zebu, um restaurante muito clássico e é uma tradição que vocês vão ver nesse vídeo, que é um lugar icônico aonde se serve a costelinha seca lá em Memphis. Então, bora para o vídeo. Já começamos vendo a costelinha seca aqui ó. Muita memorabilia nas paredes, falou que o pô dela era a colecionadora. Olha aí, já começamos ali tendo um pessoal, peraí que já peguei o lugar errado. Olha ali ó, esse aqui tá, já tá armado o negócio. Estrela Manning, Peyton Manning, cara gigante, boa dela. George Bush e o primeiro-ministro do Japão, Air Force One, e o Clinton é daquela região, ele e o Al Gore, então eles passaram bastante ali. Ó, costelas vendidas por Barack Obama. Olha que show, Rolling Stones tocou dentro do restaurante. Ó, eles começaram um restaurante em 1948 e todo mundo pergunta se o Elvis, né, que tava em Memphis naquela época, visitava o restaurante. E o vô dela não queria fechar o restaurante, porque o Elvis queria ir lá, mas queria que fechasse o restaurante só pra ele. E o vô dela disse, nem pensar, quer vir, vem com o restaurante aberto, não quer, não vem. Mas eles sempre mandavam as costelinhas pra Graceland, que é a casa dele. Bom, eles começaram bem pequenininho, foram comprando na região ali, ela falou aqui a quantidade de gente, vamos ver. 750 lugares tem dentro do restaurante. Pode servir 3 mil pessoas num sábado. O vô dela sempre investiu nas pessoas, pagava pleno de saúde, férias, esse tipo de coisa, porque ele valoriza as pessoas que trabalham com ele. Eles são uma grande família. Eu vou te encontrar novamente. Olá, ele é nosso pitmaster. Ele está aqui há 52 anos agora. 52 anos o pitmaster, hein? Bobby. Ele gosta muito do desafio, de servir 4 a 5 mil pessoas num sábado movimentado. Pra ele é um desafio e ele gosta muito desse desafio. Ele é das antigas, ele falou. Tudo original, desde sempre é o mesmo. Uma coisa interessante aqui que vocês vão ver agora, é que ele falou que ele só usa um carvão, né? Tem alguns briquetes aqui no meio, mas ele está querendo dizer que ele não usa, pelo que eu estou entendendo, é que ele não usa lenha. Olha que lindo. Detalhe aqui, ó. Vocês veem aqui que a costelinha é seca, né? A costelinha de Memphis é seca. Vocês viram que é servido aqui no papel alumínio. Por quê? Porque eles passam um mope em cima da costelinha antes de botar o tempero seco. E se vocês olharem aqui no fundo, está cheio de líquido, ó. Deixa eu voltar um pouquinho pra vocês verem. Olha. O legal é que as pessoas vêm, gostam, trazem os filhos, os filhos trazem os filhos e assim por diante. Não usam molho. O molho, pra ele, rouba o sabor da comida. Você pode colocar muito no meio, e às vezes você não pode colocar o suficiente no meio. E nós colocamos o suficiente, eu vejo isso como sal e pepe. Isso ajuda a seasonar os rios melhor, a gosto melhor, e tudo. E é isso que nós chamamos de rio seco, nós não chamamos de rio seco, nós chamamos de rio seco. Ele não chama de dry hips, ele chama de dry seasoning, que é o tempero seco. E aqui dá pra ver um pouquinho de como é que funciona. Eles estão fazendo ali embaixo, aqui embaixo, ó, tem as costelinhas que eles estão fazendo agora. E aqui deve ser tipo um descanso, onde elas ficam terminando de cozinhar. E aqui já parece ao contrário, parece que elas estão cruas lá em cima. E ele vem trazendo elas pra cá. Talvez eles façam um processo duplo aqui. Comecem num lugar, terminam no outro. Não sei, tô chutando aqui. Eles têm um time muito bom. Ó, vamos lá. Vamos lá que é interessante. Sempre com o osso pra baixo. Por isso que eles deixam a membrana. Quando a gente coloca no smoker, a gente tira. Ele falou que como eles fazem com o osso pra baixo, eles deixam a membrana, que a membrana segura o líquido. E eles grelham. Ele tá falando que eles grelham a costelinha. Então a costelinha deles é meio que grelhada. E ele não faz a costelinha caindo do osso. Ele quer ver a marca do dente na costelinha. Interessante aqui, por que que eu parei? Porque aqui eu acho interessante ver. Eles tão passando um mope na carne, né? Dá pra ver que eles já tão empilhando as costelinhas assim, ó. E eu acredito, isso é uma questão minha aqui, tá? Que muito do sabor diferente que eles têm, também é desse mope que cai na brasa e vira uma fumaça que tempera a carne. Ó, eles vão cortando pelo osso, mas eles não vão até o fim, pelo jeito eles... Ó, lembra que eu falei do líquido? Tá aqui, ó. Então, vamos ver de novo. Joga o líquido, joga o tempero seco e serve. E deve ficar incrível. Dá pra sentir o sabor do tempero e o sabor do vinagre, mas não fica salgado, exagerado. Por isso que vocês são o templo da costelinha de Memphis. É um balanço entre maciez e crocância ali da crosta. Nas cenas lindas, ó. Uma saladinha pra acompanhar. Uma coisa interessante que a gente vê aqui, antes da gente finalizar, é que você tem que deixar o like e se inscrever. Não, não, não era isso que eu ia fazer, mas isso você tem que fazer. É que a gente não vê muita carne de gado em Memphis, a gente vê muita carne de porco, a gente vê muito carne de peixe, mas aqui não tem uma força da carne de gado. Mas vê muito pouco brisket, esse tipo de coisa. É tudo mais focado no frango, no porco e no peixe. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Então, um show lá do pessoal do Endeservu ali. A costelinha é feita diferente. A gente tem aquela impressão que ela é defumada, ela não vai na lenha. Ela é feita em cima do carvão, pelo menos o que eles mostraram pra nós. Sabe que tem muitos lugares que fazem de um jeito e mostram do outro. Vai aquele temperinho seco no final, sem molho nenhum. E fica incrível. Quero muito conhecer um lugar desse. Se você também quer, deixa um comentário aí, quero ir lá no Endeservu experimentar essa costela. Ou quero fazer essa costela em casa. Quem sabe a gente não procura um outro vídeo aí onde eles colocam o passo a passo dessa receita pra gente fazer. Certo, galera? Um abraço. Valeu. Até o próximo. Se inscreve.